Pergunta 12 Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de alguma de suas perfeições? Resposta De algumas, sim, o homem as compreende melhor à medida em que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Então, é aquela questão que nós estávamos discutindo na pergunta 11. Conforme a gente vai desenvolvendo o nosso intelecto, nós vamos ampliando o nosso conhecimento das coisas. E essa ampliação vai fazendo cada vez com que a gente leve a discussão ao nível mais profundo, mais profundo, mais profundo. E aí nós começamos já a entrever essas questões, né? Pelo pensamento. Claro que o entrever essas questões não necessariamente resolve essas questões, porque sempre aparecerão paradoxos, porque é da nossa limitação. Então, nós vamos ver alguns paradoxos aqui, porque a gente consegue entender que a razão humana, no estágio em que ela está, ela não consegue resolver essas coisas ainda. Mas é, vamos dizer assim, da própria natureza que a gente consiga chegar lá, pelo desenvolvimento das ideias e, principalmente, nós entendemos, como somos espíritas, pelo desenvolvimento da moral, que também será um assunto abordado aqui. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto